E aí pessoal, tudo bem? Bem, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês a como pegar o crachá I5B e o colete de magnato. Para pegar o crachá, você vai precisar ter o fliperama, ou algum amigo seu. No fliperama você vai precisar ter essa preparação. Você inicia a missão, e se você ver que seu personagem não estiver do eterno, você troca de sessão. Inicia a missão até que seu personagem esteja do eterno. Agora você vai ir até MomoNature, e coloca a roupa que você quer que fique com o crachá. Agora você vai até a localização que o jogo está te dando. E mata os NPCs. E presta atenção nessa parte, que você não pode morrer. Senão seu traje some. E vai ter que ir até MomoNature de volta e colocar o traje. Agora você pega o crachá e vai até MomoNature. E salva o traje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é só mudar de sessão Ou finalizar a missão E seu traje vai ser salvo Agora eu vou mostrar pra vocês Como pegar o colete de magnata Ou algum traje CEO Você vai ter essa loja de roupa Use como referência essa barbearia aqui do lado E aí pessoal, eu já expliquei esse método no outro vídeo Mas naquele vídeo eu tava ensinando como pegar a calça minha na canela Agora venho aqui no menu de interação Opção executar E coloque serviços personalizados Para aparecer esse serviço em azul aqui no mapa Se registre como chefe de seguro serve E venho aqui em gerenciar Estilo E coloque o traje É o chefe Agora entre nesse serviço aqui do lado Aqui no lobby você vai iniciar a corrida sozinho Aqui nessa tela você sai do serviço Assim que você nascer de volta na sessão Coa para a loja de roupa E clique em acerta para a direita Em qualquer opção aqui Espere um pouco E você vai ser expulso Agora você se aposenta como chefe ou magnata E salve esse traje E o único problema Que é um problemão É que você não pode mudar a calça ou a camiseta Você só pode mudar os acessórios E também tem outro traje com esse colete Que é esse traje aqui Eu já fiz um vídeo de como pegar esse traje no canal E eu vou deixar no card aqui em cima E também na descrição Nesse traje você também não pode mudar os acessórios Senão o colete some Para pegar esse traje o teu amigo que precisa ser o host da missão Então é isso pessoal Espero que eu tenha te ajudado Então é isso É nóis E até para o outro vídeo Um abraço E até para o outro vídeo